Música Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Vinde verdade, homem deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo o tempo do pecado E apagai completamente a minha culpa Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Cria em mim um coração que seja puro Dai-me de novo o Espírito decidido Ó Senhor, não me afastais de vossa face Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Abre meus olhos, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Meu sacrifício é minha alma permitente Não desprezeis o coração arrependido Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Vou agora levantar-me como a casa do meu Pai Eu vou agora levantar-me como a casa do meu Pai